Boa noite, meu nome é Kátia Flávia Mentira gente, ela é Raquel Olha, eu não tô conseguindo respirar nessa porcaria Tá horrível isso O que que eu tentei fazer? Oi, você já está conseguindo ver alguma coisa? Sim Eu tô aqui igual uma besta perdendo meu tempo Tá dando pra visualizar minha boca Sim, sim, dá pra ver sim Meus dentes, todo amarelo e sujo Tá branco O que? Tá branco Qual o problema? É que você tá muito engraçada Por quê? Porque você tá com o olho todo pintado Você quer me dar um beijo? Eu não Eu não vou xixi Eu não Dá um beijo em mim? Não Dá um beijo Tem alguém querendo me matar Eu não fico desesperada O que é isso? Ai! Agora eu quero me cegar E o que que vocês estão vendo? E o meu olho? Tá burrado? Não E o meu nariz? Não Seu pai me dá um beijo? Não Nessa língua? Não Não Ninguém me quer Por que que ninguém me quer? Porque você é muito engraçada Não Sou não Sou palhaça Colorida Você é muito colorida Pra meu gosto Eu queria ver isso Não tô vendo nada Você tá gravando Você vai ver depois Ah, então tá bom